Pessoal, estou aqui na Academia Bronx de Musculação e aqui tem história. A primeira escola de alterutilismo de Holândia foi do doutor, falecido doutor Albanir. Eu fui aluno, o instrutor dele era o Chiquinho. Depois tivemos a Academia do Dario, o Dario era aviador, dono de um avião Teco-Teco. Eu pratiquei musculação lá e depois, no final da década de 70, eu entrei na Academia Bronx, onde eu estou hoje. E aqui nós temos a Nílias, daquele tempo do professor Edson, vamos filmar para vocês. Olhem só, aqui ó. Essas Nílias aí, são herança que o atual proprietário Fábio, herdou lá do Edson, da antiga Academia Bronx. E é por isso que eu estou fazendo musculação aqui. Porque aqui, além de ser uma ótima academia, ótimos instrutores, bastante aparelhos modernos, também tem lembranças de uma antiga academia de alterutilismo de musculação, em que muita gente participou. Um abraço a todos os praticantes de alterutilismo por musculação de volante e os futuros alunos que ainda vão entrar aqui, ó.